De acordo com uma tia de Jonathan Ventura de 15 anos, a equipe médica fará nesta segunda-feira uma nova avaliação no adolescente para constatar se o jogador já pode ou não deixar a sedação. Ele está internado em coma induzido numa área destinada para tratamento de queimados do Hospital Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Ontem, Jonathan apresentou febre, mas as funções renais e do coração do atleta seguem normalmente, assim como a pressão arterial. A família tem a esperança de que o jogador capixaba seja encaminhado hoje para uma unidade de terapia intensiva, o que, segundo eles, representaria um avanço na recuperação do adolescente. A mãe de Jonathan é a única pessoa autorizada a visitar o filho, mas ainda está bastante abalada. Apesar do quadro ainda ser considerado grave, o otimismo pela recuperação de Jonathan contagia a família. Na conversa com a tia pelo telefone, ela fez questão de elogiar a coragem do sobrinho. É que ontem, um dos médicos que tratou de Jonathan, disse que ele teve mais de 30% do corpo queimados porque, repetidas vezes, ele foi e voltou até o alojamento em chamas, numa tentativa desesperada de salvar os colegas. O incêndio no centro de treinamentos do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, foi na última sexta-feira e atingiu o alojamento em que ficavam jogadores da base do Clube Carioca. Dez meninos tiveram os seus sonhos interrompidos.